Bom, nesse vídeo aqui a gente vai ver o momento em que a Kay fala dos argumentos usados por Bruno e Larissa pra colocar ela no paredão junto com o Cowboy e ainda solta uma bem forte sobre isso daí. Ela dá a opinião dela sobre essa parada aí. Bora ver, mas antes deixa aquele seu like no vídeo pra ajudar a nós e se inscreva caso você seja novo aqui, tá? Bora pro vídeo. Fala que adora o Cowboy. Ah, voltou por causa do YouTube? Ela falou que é por causa dele e a Larissa falou por causa de mim. Que eu não falo com ela. Cada uma tinha um argumento. Uns argumentos de bosta, né? Que é isso não é argumento pra pôr no paredão. Aí eu falei, cara, se a gente votar no paredão, vocês não é a nossa opção de voto. Ainda não, mas vai ser? Não, é lógico. Vai ser. Vai ser, né? Mas aí não vai ter nossas prioridades. Se vocês não votam no paredão, eu não vou entender nada. Então tá aí, né? É isso que eu falo. Uma das coisas que me deixa chateado com a Kay é só isso. Porque às vezes ela não é tão incisiva assim com seus adversários pessoalmente. Por trás, ela é muito incisiva. Sabe? Ela não é incisiva assim tete a tete normalmente, sabe? Mas aí quando ela chega no quarto com seus aliados, aí ela se torna essa pessoa. Seria muito mais interessante ver essa que é incisiva no tete a tete ali com seu adversário. Porque quando acabou o jogo da discórdia, e durante o jogo da discórdia, ela foi lá abraçar a Bruna, entendeu? Ah, eu te entendo, não sei o quê. Depois foi lá conversar com a Larissa, ah, eu te entendo, não sei o quê. Agora chega e fala, ah, argumento de bosta. Por que não falou isso diretamente, incisivamente, como está dizendo aqui agora, na cara do seu adversário? Seria muito mais interessante. E é isso que faz ela um pouco se queimar aí nas redes sociais. Eu sei que aqui tem uma torcida gigante. Mas isso aqui atrapalha de expandir mais ainda, sabe? Não sei se vocês estão me entendendo. Não sei se faz sentido para vocês, mas enfim. Bora continuar acompanhando. Deixa o seu like, deixa a sua opinião aqui em relação a isso também, tá? Até o próximo vídeo.